Outra coisa que é muito comum, quando a gente acha que não precisa pensar, né? Ah, porque a gente estava lá na aula, o professor ou professora falou o condutor precisa fazer, ou a condutora, e aí na hora de falar o que quem precisa responder vai fazer, fala assim, não, só segue, pensa não, só vai. Isso é muito diferente, que você precisa respeitar o seu corpo, entender o seu corpo e ir através dele. Acreditar que ele tem a resposta. Isso não quer dizer que você não está pensando no que você está fazendo, pelo contrário. Você está pensando tanto no que você está fazendo, que você entende o que você está fazendo, e aí você faz com propriedade. É muito diferente quando você simplesmente não acha que tem a obrigação de pensar. Não, não tem a obrigação de pensar. Para dar certo, a pessoa tem que fazer comigo. Se não está fazendo comigo, é porque está errado, porque a pessoa não sabe conduzir. Essa responsabilidade, ela é sua também. Não só de quem está conduzindo. Uma conversa, ela só se dá pela interação de duas pessoas. A dança dois é pela interação de duas pessoas, não a interação de uma e a outra só segue. E aí, você está pensando na sua dança? Ou você só está fazendo aquilo que é isso? Aquilo que aprendi, eu só dou dois para lá, dois para cá e faço e tal. A gente precisa pensar a dança também. Não só pensar a dança, mas como pensar o nosso próprio corpo, nossas próprias atitudes, nossa musicalidade, nossa consciência, nossa expressão. Enfim, quando a gente tem domínio disso, a gente consegue solucionar esse problema de não saber o que fazer. Porque aí eu me viro, eu improviso, eu adapto, eu faço o que eu consigo, eu cesso minhas limitações, eu sei minhas potencialidades e eu tenho um repertório gigante dentro do meu próprio corpo para resolver esse problema. E não só tapar um buraco. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido?